Eita maravilha, é isso aí minha gente, já estamos ao vivo na sua, na nossa rádio mais livre FM, é só alegria, festa é alegria no seu rádio, são 14 horas 9 minutos, ao vivo agora pelo Facebook, Marcão da gente falando, alô, 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 alô galera, alô, 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 atleta amador, atleta profissional, já vamos dar início agora ao nosso programaço, programa Papo de Corredor, são 14 horas e 10 minutos, aqui na rádio mais livre FM, vai mandando pra cá a sua mensagem, o nosso DDD é 11959771068, 959771068, é, hoje nós vamos entrevistar aqui o nosso amigo, nosso amigaço aqui, né, o grande amigo nosso aqui, e o Marcelo, ele é macioterapeuta, e ele é também aí atleta, né, tem uma superação de vida muito boa, coisa boa, é, coisa boa, é, é alegria no seu rádio, di, 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 alô, alô, pessoal da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul de São Paulo, já estamos ao vivo, pra todo o Brasil, pessoal aí que tá no aplicativo, né, no app aí, opa, gente boa demais, tá ouvindo aí, né, a rádio mais livre FM, já entrou gente, já tem gente aí no Zoom, vindo, eita, olha aí, maravilha, o app tá bombando já, olha aí, eita, lasqueira do pé da goiabeira, o site tá bombando, tá gostoso demais, e diretamente lá da China, é, diretamente da China, nosso querido, ele que é o mestre, né, ele conhece muito, Marcelo Vasconcelo, Marcelo tá mais conhecido, Marcelo Vasconcelo tá mais conhecido do que o prefeito da cidade, eita, lasqueira, homem bom, gente boa demais, é, quer saber de alguma coisa, é só perguntar pro Marcelo Vasconcelo, viu, eita, coisa boa, menino bom, vamos aproveitar, pessoal, é isso aí, minha gente, di, 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 estamos felizes, porque é mais um dia, né, dia de alegria, maravilha, são 14 horas e 12 minutos, alô, Marcelo Vasconcelo, o Marcelo da China, né, agora a gente vai ter que falar, Marcelo Vasconcelo e o Marcelo, aparecido? Eita, o Marcelo aparecido, hoje tem dois xará aqui, dois Marcelo, vou acabar me perdendo aqui, durante a entrevista, mas a gente dá um jeito, né, a gente vai se virando aí, né, menino, né, menina, Marcelo Vasconcelo, a sua primeira palavra, vai que é sua, diretamente da China. Primeiramente, bom dia pra mim, eu fico aqui, é uma obrigada, é uma da manhã, boa tarde pra todos vocês, mesmo, os ouvintes aí da rádio, boa tarde aí, foi um xará, um prazer aí, é, tô feliz de poder participar novamente, a gente, a gente parece que foi muito boa, né, nossa, nossa, se eles estão fazendo a patada, e tô feliz aí de poder estar com vocês aí, sempre que precisar, tô aqui, muito feliz. Maravilha, Marcelo, é isso aí, coisa boa, como é que tá aí hoje aí na China aí, tá muito frio aí, tá muito calor, como é que tá o negócio aí hoje? Hoje, nós estamos na primavera, alterna normalmente pra calor, só que hoje, em específico, hoje caiu, e na hora que eu fiz a minha corridinha, hoje até caiu um pouquinho de neve, no meio do treino, nada pra acumular, mas funciona, coisa da China, né? Maravilha, o Marcelo, me diga uma coisa, entendeu? Então, deu pra fazer já um treinozinho hoje? É, eu tava com uma, eu tava sentindo umas dores no quadril aí, por causa de uma... Um momento errado, né? Eu fui pegar uma mala e acabei, acabei sentindo o quadril, eu fiquei aí, eu fiquei uns dias sem correr, mas agora eu volto a correr de mão. Muito bem, maravilha, é isso aí. Agora, muito bem, agora as primeiras palavras aqui do nosso amigo, nosso amigaço aqui também, o Marcelo de... Marcelo aqui da cidade de Rio Grande da Serra, né? Menino bom, gente boa, tem aí uma... Ele tem aí uma... Vamos dizer assim, tem uma história bonita aí, né? Vamos lá, Marcelo, suas primeiras palavras. Obrigada aí, com vocês, o fato que aconteceu. E também agradecer aqui, né? O nosso amigo Marcão aqui, por ter me convidado. E aí nós vamos tocar aí. Muito bem, maravilha, maravilha, maravilha. É, o pessoal tá entrando ainda, tá fazendo as perguntas, né? E a gente vai distribuir as perguntas aí pra quem é de direito, né? Pra quem consegue aí nos ajudar, né? Não, menino, você está vendo aí a imagem aí do Marcelo? E agora aqui a imagem do estúdio. Maravilha, vamos lá. É, o Marcelo, você aqui da cidade mesmo de Rio Grande da Serra. É, e é atleta, né? Atleta e amador já de algum tempo, né? Já tem alguns anos de experiência. E você tem uma experiência muito grande, né? Em relação ao que você passou, né? Pra quem não sabe, ele durante um treinamento, durante um treino na rua, acabou aí sofrendo um acidente. Nesse acidente aí, houve depois aí uma superação, né? É muito importante a gente passar essa informação. Orientando o atleta de rua, né? O atleta que está correndo aí nas ruas, está fazendo aí o seu percurso, seja 15, 10, 21, 42 quilômetros. Esse atleta, ele levar sempre alguma coisa na sua pochete, lá um telefone, sempre colocar alguma identificação, né? Porque se não acontece alguma coisa, como aconteceu no seu caso, fica difícil de ter aí um contato com a família, né? No seu caso, antes de acontecer o acidente, você já corria há quanto tempo? Como que foi a sua trajetória? Como você iniciou aí esse esporte tão maravilhoso, corrida de rua? Bom, eu iniciei, tem mais ou menos uns 33 anos, mais ou menos, de corrida aí, né? Lá em Rio Grande, antigamente, tinha algumas corridas feitas pelo seu Luiz Onda, né? No qual nos incentivou e vim fazendo até hoje. E dentro desse tempo, eu sempre vinha participando de várias corridas, e sou uma pessoa que, às vezes, eu fico meio bitolado mesmo, porque foco bastante nos treinos. Inclusive, quando eu fui participar de uma corrida lá em Curitiba, para mim poder chegar a algo, o que eu fiz? Eu procurei estudar os quatro parques que existiam lá. E meio tempo dos pessoal que participavam das corridas lá, anotei o nome deles com o tempo de todos, que chegavam em primeiro, para quê? Para que eu pudesse comparar a dificuldade de cada parque, para que assim eu pudesse estar treinando e chegar lá com um grande objetivo, que era buscar o código. E dentro dessa programação que eu fiz, treinava em cima e consegui. Lá eu peguei o segundo lugar também. E assim sou eu. Como eu um dia estava treinando, estava me preparando também para uma meia maratona, aqui de Peruíbe. Veio um veículo e me atropelou. Passou por cima. Neste acidente, quebrou a tíbia, a fíbia, quebrou quatro costelas, levei oito pontos na cabeça, seis pontos nos supercílios e outras escoriações também. E uma coisa que nem o Marcão falou, que é muito importante, é ter algo que identifique. Neste dia aconteceu algo importante comigo, que do nada eu acordei, que eu fiquei na hora que o veículo passou em cima, eu já desmaiei, e do nada eu acordei e só falei o local e o endereço, onde eu morava. Eu moro na rua tal, número tal. Aí as pessoas que estavam lá na hora já anotou. E desmaiei de novo. Então, é isso que ele falou também, eu indico. Inclusive, depois eu fui atrás, que são aquelas fitinhas, sabe aquelas que fazem no hospital? Sim, sim. No hospital, então, que coloca identificação. Agora você corre com essa identificação. É, então, aquela ali você pode correr por uma, porque ela tem uma plastificação por cima, você coloca o papel dentro. Quando os bebês nascem, sabe? Sim, sim. É uma identificação. Você colocou ali, você consegue colocar o seu grupo, o seu tipo de sangue, você coloca seu nome. E nisso, qualquer coisa que acontecer, alguém vai ver aquilo ali. a presença no seu braço. E é leve, não atrapalha nada. Então, isso aí é a importância, né? Da pessoa estar correndo com segurança, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente precisa ter essa segurança. O Marcelo Vasconcelo. Marcelo lá da China. Marcelo Vasconcelo. O que você me diz aí, Marcelo? É importante o atleta não só treinar, né? Mas ele precisa também se conscientizar que ele precisa ter essa segurança, né? Correndo em via pública. Algumas dicas importantes também precisamos dar, né? Correr sempre ao lado ao contrário dos carros, né? Dos automóveis. Os automóveis vêm, você corre de frente, né? Para poder ter aquela visão do carro. Então, não é só treinar. Também tem essas dicas importantes, né? Que precisa ser respeitada. É, eu fiquei aqui me imaginando a cena. Desculpa, até no toque, assim, né? Eu sempre gostei de correr. Eu sempre falei que eu sempre gostei de correr na rua. Quando eu não tenho tempo comigo, eu vou correr na rua. De repente, eu escutar o relato do Charal. É impactante mesmo. Temos que tomar sempre cuidado, né? Com tudo. Não tem jeito, né? Não esquecer até de levar o que seja pouco, mas algum dinheiro sempre junto também. De repente, se for a decisão, se for a pessoa passar mal, dar um pico aí de hipolichia, não sei lá. Olhando agora para essa visão, tem muitas coisas que podem ser tiradas em direção. E dá para imaginar um monte de dica também. Então, sempre... Eu costumo dizer, não é só correr, né? Porque realmente a gente tem que pensar um monte de situações que estão arredondando o corredor. Fiquei com choque. Muito bem. Muito bem, muito bem. É, a importância de ter aí essa segurança, né? Durante a corrida. E, Marcelo, aqui do estúdio, quando você se acidentou, houve esse problema, estou vendo que hoje você já corre de novo, já está novamente aí nos exercícios. Como é que foi a recuperação? Foi fácil? É porque tem duas recuperações aí, né? O trauma do problema e a recuperação, enfim, no que acontece, né? Sim, exatamente. Até dentro do contexto que você estava falando antes, até referente, eu estava... No dia, eu estava correndo na contramão, mesmo para ver os veículos de frente, até mesmo porque onde eu estava correndo não havia calçada. e o veículo fez uma ultrapassagem no carro que estava do outro lado ainda, ou seja, ele me pegou por trás e eu estava na contramão dele, ou seja, ele passou a estar na contramão, né? Então, já existe isso também. Infelizmente, foi uma imprudência, às vezes a gente se cuida, mas infelizmente existem as imprudências da vida aí, causadas por algumas pessoas. Com quanto tempo você ficou parado? E quando aconteceu esse acidente, eu fiquei em coma, né? Isso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2018. Aí, quando foi... É tanto que houve a virada de ano. Aí, quando eu acordei no dia 1º, o pessoal já foi festejando e eu nem sabia o porquê. Inclusive, essa parte foi uma parte que entrou na minha mente, que dificultou um pouco, porque o pessoal, ah, virada de ano, ah, feliz 2019. E eu não conseguia interpretar, minha mente não interpretava, porque ela não viu a virada de ano, né? Então, essa foi uma das partes também que afetou também no começo. Eu não entendia. E também teve a recuperação não fácil. Não é fácil, porque para quem já corria praticamente há mais de quase 30 anos, você ter o pará e ter que ficar dois meses deitado. Depois, dois meses na cadeira de roda. Depois, ficar mais dois meses e meio de muleta. Depois, mais um mês na bengala. para isso é desgastante. Teve uma hora que eu quase me entreguei. Eu comecei a chorar, me entregando. Às vezes, isso aí afeta. A gente pode até... Eu comecei a entrar em depressão, mas aí teve um dia que eu falei, não, esse negócio está errado. Se Deus me deixou vivo, eu tenho que mostrar para ele, para Deus que ele não teve tempo perdido. Não foi em vão que ele fez isso por mim. Então, eu não estava fazendo por mim, não estava fazendo por outras pessoas. Eu estava fazendo por Deus. Para mostrar para Deus o que ele fez por mim. Para ele não se arrepender de ter feito o que ele fez por mim. Foi isso que me ajudou muito. Muito bem. O Marcelo, o Vasconcelo, vamos lá. Neste caso aí, você vê, ele precisou de ficar um período parado. Quanto tempo você ficou parado? Parado assim, sem nada, nada. Sem atividade. Seis meses. Seis meses parado. Creio que ele tinha um pace aí. Eu gosto de falar de pace, hein? Sempre falo de pace. Meu Deus. O pessoal comenta comigo, Marco. Mas toda hora é isso. Mas vamos lá. Ele tinha um pace bom. Creio que tinha um pace legal. E depois para voltar e conseguir ter o pace que tinha antes. Como é que faz isso, o Marcelo Vasconcelo? É difícil, né? Eu sei que como é que faz. Treino. Mas é possível a curto prazo, a longo prazo. Começa do zero de novo. Tem que começar do zero novamente. Ou a base que já tinha anterior ajuda bastante? Não, eu acredito que nesse caso de acidente, no caso de até defeitos psicológicos, eu acredito que primeiro a gente tem que reaprender a andar. Então, provavelmente deve ter feito muita fisioterapia. Aí, dentro dessa fisioterapia, provavelmente deve ter feito uma leitura de quais grupos musculares que foram mais acessados. Aí tem que recuperar esses grupos específicos para depois voltar a caminhar, equilibrar uma filoteira para poder correr. Então, assim, é que aí nesse caso, aí o caso envolve acidente. Então, o longo prazo seria, ou foi assim, foi final de 18, a gente foi final de 18, três anos e meio aí. Deve ter tido, eu não sei, eu conheço o Marcelo hoje, mas deve ter demorado pelo menos aí, quando voltou a caminhar. Até a primeira prova, provavelmente eu não digo de seis a oito meses. Suponho. Suponho. Não sei, estou citando um número aqui. Até eu gostaria de perguntar, quanto tempo foi? A partir do momento que ele voltou a caminhar, até a primeira prova, quanto tempo foi? Mas eu suponho que oito meses. De seis a oito meses. Agora, em relação ao peito, aí depende, até pela estrutura física que eu vejo do Marcelo, pelo vídeo, ele é bem magrinho, então ele provavelmente vai ter muito a estuda rápido, também. Ele já tem um histórico, falou que já estava há 30 anos, correndo, então isso aí ajuda muito, muito, inclusive, até no processo de exploração. uma pessoa que talvez não fizesse atividade física e passasse pelo mesmo processo, não recuperaria no tempo que ele recuperou. Certeza. Muito bem, Marcelo. Então, a base, ela é muito importante, né? Porque o que acontece? Para ele voltar a correr bem, igual já estava antes, ele tem que ter uma base, né? Então, nesse caso, a base, ela ajuda muito, né? Olha, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas ao mesmo tempo tem. Meu pai, ele está fazendo tratamento de câncer. Meu pai, meu pai, ele é conhecido em Rebeu Antônio, Deusdete. Deusdete, ele também ficou sem corrente. Hoje, ele não está correndo, mas a base dele de esporte fez com que ele tivesse uma saúde tão privilegiada que ele passou por todo o processo de tratamento de câncer com muita saúde. muitas vezes, a gente, claro que a gente, que está inserido no esporte competitivo, que é peixe, que é melhores marcas, mas a atividade física não vale além. A gente pega esse caso, como o do Marcelo, como o do meu pai, que eu estou dando um exemplo aqui, que passou por quimioterapia, como ele, e que superou com muita saúde até o momento, a gente vê que a base de estar fazendo atividade física, e fazendo demais. Só o fato de fazer atividade física já ajuda a mim. Eu sei, eu sei que gostei muito, até nas filmas que eu estudei na faculdade, o pessoal sabe que eu gostava muito de fisiologia, biologia, etc. Até porque o meu primeiro sonho era ser médico. Na verdade, hoje eu sou formado em Tepopulco, eu sou muito feliz, mas eu queria ser médico. E eu sempre gostei muito em assuntos, muito de assuntos que envolvessem o seu corpo humano. E eu sei que o nosso ganho hormonal vai até os 25. E depois dos 25 anos, aí começa a ser gradativamente esse decréscimo. Quando a pessoa faz atividade física, se ela começa cedo, ele vai produzir mais hormônios, e aí quando ele chega na época da queda, ele vai ter uma queda menor também. Então a atividade física em si, ela é de ser importante. E a corrida, que é o esporte base, o que ele não quer, é o ser humano, ele vai ter que fazer, para correr. Ou limpo ou rápido, mas ele vai ter que correr. Caminhado e corrido. Então faz muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Maravilha. Maravilha. É uma dúvida frequente, porque você veja bem, Marcelo, às vezes, por exemplo, às vezes a gente é obrigado a parar, por conta de uma lesão, por conta de alguma coisa, parar por uns meses, alguns dias. E aí a gente vê a preocupação, né? Quando eu retornar, vou perder tudo que eu já treinei, vou perder o tempo que eu já tinha, vou perder... Então vem essa preocupação, isso aí é normal, né? Normalmente, quando a pessoa está com parada, ela perde a resistência, na verdade, ela acaba perdendo um pouquinho, ela perde um pouquinho de resistência, um pouco de velocidade, um pouco de força, ela perde o máximo solar, então, claro, muitas vezes a cabeça do corredor, ele pensa só na corrida em si, mas existem outros fatores que tem que ser levados em consideração, então, o nível de força, o quanto de terça de máximo solar que o seu atleta teve, não é? Então, isso é interessante saber também. Aí a pessoa, muitas vezes a pessoa não tem que fazer um exame de glimpedância, mas um simples registro de medidas econômétricas com a fita métrica e segmentos corporais como notórios de cortes, misto e frites, a circunferência das coxas, panturrilhas, essas coisas, e depois poder comparar, isso ajuda bastante. Então tem como, de maneira barata, uma fita métrica para poder você fazer uma avaliação e poder depois comparar isso. Você está ganhando ou perdendo uma fita métrica. Então não é só a corrida, tem outros fatores que contam também. Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Coisa boa. É, nós já temos aqui o pessoal, aqui o nosso amigo Antônio Borges, doutor Antônio Borges. Ô, doutor, muito obrigado, viu, pela sua audiência, está sempre aí nos ouvindo, né? É, gente boa demais, está sempre aí prestigiando a gente aí. Obrigado, viu? Também aí a Ana Lima, muito obrigado, Ana Lima, né? O Cirso também, enfim, é uma turma boa hoje. Eu não estou conseguindo colocar vocês aqui diretamente na tela, que eu coloquei direto na minha página, né? Do Facebook. Eu não coloquei no... Eu coloquei direto no meu Facebook, não na página. Depois a gente vai compartilhar na página. Mas pode mandar as perguntas aqui, que eu estou aqui de olho aqui, lendo, né? Muito bem. Ô, Marcelo, Marcelo Vasconcelo, já a gente retorna para o Marcelo aqui. Opa! Deu uma saídinha o Marcelo Vasconcelo. Muito bem. Mas vamos lá. Você também, o Marcelo aqui do estúdio, você também é... Você também trabalha aí com... Você também faz aí um trabalho aí com os atletas, né? A importância aí da massagem, a importância aí da acupuntura, né? Então, você agora trabalha com isso. Mas antes, você já fazia esse trabalho ou vem o depois do acidente? Mas isso foi uma motivação que levou você... Porque, no momento, quando aconteceu o acidente, eu levei... Por seis meses, o meu osso havia cicatrizado. E teve uma fisioterapeuta muito boa que me ajudou muito também. Por seis meses, ele tinha secado 100%. Foi onde os médicos me liberaram para eu começar a fazer as caminhadas. Aí, dentro desses seis meses, eu me preparei para uma prova que, no dia 19 de janeiro, foi a prova após um ano e dez dias do acidente. Eu fui participar de uma corrida na Santa Isabel. Corrida de montanha, uma prova bem difícil. Para quem já se conhece, sabe a dificuldade da prova de Santa Isabel, no qual eu fiquei em décimo segundo, na geral, e segundo na minha categoria, no qual eu peguei pódio lá após seis meses de treino, ou seja, pegando uma corrida difícil, mesmo que a dificuldade lá era aquela... Depois de seis meses, você já estava pegando pódio. Pódio, seis meses já. Então, a recuperação, quando você teve o acidente e retornou aos treinamentos, você notou alguma... Você teve, assim, alguma diferença grande, assim, na questão, assim, do seu ritmo, na questão, também, da... da... da sua resistência? Sim, uma coisa importante que, para nós, atletas, que nós nunca devemos fazer, principalmente, é o educativo. Ele que vai te dar uma base, ele vai te fortalecer, mesmo. Ou seja, o educativo, ele vai te dar o direcionamento. E uma coisa importante que eu sempre fazia antes do acidente, é... A cada seis meses, eu tomava, durante uma semana, cálcio. Muito bom. Para fortalecer os ossos, nós temos muito desgaste. E dentro... Ou seja, a cada seis meses, eu tomava uma semana. E isso fez com que o meu osso também cicatrizasse mais rápido. Os próprios médicos lá no hospital, no qual fez a cirurgia, lá no Mário Pobras, eles têm uma equipe de corrida. Eles me convidaram para participar da corrida junto com eles. Porém, aí chegou o convite no qual houve essa... Teria que parar com tudo isso, mas eles haviam até me convidado para participar também junto da equipe deles. Porque eles não acreditaram na minha recuperação de seis meses, o osso. Tanto a tíbia e a fíbia, porque quebrou as duas. Eu tenho hoje as placas, Aqui tem... Tem 13 parafusos e tem duas placas de titânio. aqui na perna. E o treinamento, lógico, você sente, mas vai na dor, sentia dor, parava, colocava gelo. E pegando com Deus, como eu falei lá no começo, eu queria mostrar para Deus primeiro, né? Que ele não fez um serviço em vão. Ô Marcelo, Marcelo Vasconcelo, lá daqui. Marcelo, me diga uma coisa, você já teve aí atleta que teve esse tipo de problema, tem alguma experiência com isso? De repente, o atleta seu aí que você treina, sofreu um acidente, uma lesão muito séria e depois retornou e retornou bem, o que é difícil, né? Não, nessa gravidade, não. Temos sempre um atleta ou outro que, às vezes, ele fica afastado, mas nessa gravidade, não. Há uma preocupação com o atleta quando ele sofre alguma lesão? Atleta, você treina aí o pessoal aí, você treina aí um time profissional, né? Você treina aí uma equipe de elite e há uma preocupação quando há uma lesão desse nível, ou uma lesão assim, ou um acidente, alguma coisa? Há uma preocupação em perder o atleta? Não? Aqui, no caso do meu time de futebol, aí tem toda uma estrutura, todos os... Eu trabalho com um time feminino. Qualquer garota que tem qualquer lesão, aí ela é levada para o tratamento médico, eles tiram lá, aí elas ficam no processo de respiração, caminhada, depois troca, e vão mandando feedback, mas vão ajustando, né? Para poder colocar elas ao pouco de volta ao time, né? Agora, no caso da corrida, eu não falei, eu não tive nenhum experimento, então me lembro nesse momento, nenhuma, nesse nível, como o do Xará, vamos. E, para mim, o som estava muito baixo, eu não consegui escutar, mas eu vou repetir a pergunta de quando você voltou a caminhar até a primeira corrida, quanto tempo, mais ou menos? vamos lá, eu vou perguntar para ele aqui que está baixinho o áudio, eu estou conseguindo ouvir por aqui, ele não está te ouvindo bem, mas vamos lá, o que o Marcelo está perguntando é quanto tempo, vamos lá, Marcelo, replica para a minha pergunta novamente. quanto tempo entre a volta a caminhada até a primeira corrida? Quanto tempo você voltou da volta a caminhada à primeira corrida? a primeira vez que eu fui caminhar, eu fui de o mundo está baixinho, não? O pessoal estava olhando, mas fui lá e foi 3km de muleta, agora, sem nada, sem muleta e sem a própria bengala, que é depois da muleta, eu passei a bengala, que era uma só, aí, deu 6 meses após largar tudo, né? Quando eu larguei tudo, para poder dar início mesmo, aí foi onde eu começava. Era de 6 meses? 6 meses. Eu tinha comentado aí agora há pouco de 6 a 8, então, bateu 6 meses, então. 6 meses, Marcelo, 6 meses e levou. Isso para a primeira caminhada sem muleta, é isso? É, sem muleta até o dia da prova, deu 6 meses e 10 dias. para ser exato, né? Porque a prova, eu fiz a cirurgia no dia 5 de janeiro. Colocou pino na perna? Coloquei, tenho 11, 13 parafusos e duas caras. E corre ainda, Marcelo? E estou... A gente aumenta um pouquinho. Chega na minha frente ainda, Marcelo, como é que a gente faz com isso? A perna fica um pouco atrasada, o meu cabeça fica muito atrasada, o meu cabeça está apontada e você fica aí, só que assim, você tem que levar tudo na brincadeira, aí eu brincava. Quando eu estava de cama, saiu aquela brincadeira, você lembra da piscininha, amor, né? Eu fiz até um vídeo, sabe como é que foi o vídeo que eu fiz? Eu tinha aquela comadre, né? Aí eu chegava para a minha mulher, minha esposa, e falava, minha esposa, piniquinha, amor, piniquinha, que eu queria. Eu ia no banheiro, era ela que dava banho de mim às vezes. Olha que situação, hein? Eu estava deitado, para mim não ir até o banheiro, eu ficava piniquinho, então eu comecei a levar as coisas na brincadeira. Como também, essa foi uma brincadeira que eu vinha fazendo, quando eu estava correndo, aí eu falava para o pessoal, sai da frente que lá vai o cavalo manco. Então, quer dizer, isso fez com que fortalecesse a minha mente, principalmente a parte psicológica, e para nós que somos atletas já gostam mesmo de correr. Realmente. Então, isso foi me dando força. Lógico que existiam muitas pessoas em volta de mim que me davam muita força, como também tinha pessoas que falavam que eu nunca mais iria correr. Teve pessoas que viram e falavam, não acredito que você está vivo ainda. Quando eu cheguei, muitas pessoas haviam comentado, inclusive na onde eu moro, que eu havia morrido, porque realmente foi grave. E quem viu, me viu lá no chão, ou que saiu no Jornal da Cidade, né, até. Mas, graças a Deus, eu estou aí, sabe, isso é o mais importante. Então, o que eu falo é pegar com Deus, não se entregar. O esporte é isso, ele te dá o direito de você viver. Ô, Marcelo, Marcelo lá no chinês, ô, Marcelo, me diga uma coisa, a gente está ouvindo aqui a história dele, foi uma superação tremenda, porque ele não desistiu, ele não desistiu, ele continuou aí os seus treinos, continuou aí mesmo andando, ele mandou umas fotos de muleta, eu ia colocar aqui no ar, mas eu achei melhor não, mas tinha umas fotos de muleta, a superação que ele teve, ele não desistiu. e às vezes a gente com o iniciante, né, vamos dizer assim, o atleta iniciante, às vezes um pouquinho, um treininho mais pesado, ele quer desistir, né, quer parar, né, então a nossa vitória não é no começo, nem no meio, né, a gente chega lá no fim, né, então é, tem que ir fazendo passo a passo, né, o dia a dia, né, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas a gente tem que enfrentar, né, e o mais importante, com inteligência, né, vai sair pra rua, vai sair, vai fazer 20 quilômetros, na rua, é bom sempre levar uma identificação em algum lugar, né. Não tem palavras, e outra, o fato de falar que brincava com alguma situação que eu queria passar o tempo, isso aí é fantástico, porque, às vezes a gente comendo e a gente acaba ficando depressivo, e, olha, não tem palavras, fico aqui, impressionado, isso é uma história, não tem palavras, isso aí são forças que vêm, vem de Deus, e isso aí são situações individuais, que cada um desfale de uma maneira, isso aí pode ser que cada um desfale de Deus. Ô, Marcelo, e pra passar uma planilha assim, é difícil, porque por exemplo, porque o treinador, ele não é médico, né, então, veja bem, o atleta, ele se sente bem, diz, eu vou correr, eu vou continuar, vou continuar fazendo meu treino, acabei de vir de uma lesão, e pra você se passar uma planilha, é difícil, porque, por exemplo, tem pino na perna, teve o acidente, e, eu acho que é difícil até, pra elaborar, né, uma planilha, pra passar alguma coisa, né? Eu acho que foi muito grave dessa, o que eu faço é dar o apoio, manter contato enquanto a pessoa tá no processo de operação, eu tive atletas, tiveram algumas lesões, e aí, eu sempre mantive contato mesmo no período de lesão, e aí, quando a pessoa, não, agora eu consigo correr, aí, correr, fazer caminhada, aí, você faz o processo, até dentro da planilha, eu acho que é até o mais fácil, agora o detalhe é quando, é esperar o tempo que chegar nesse nível de pós-treinagem, não dá pra sair de uma, não dá pra sair de uma lesão, e aí fazer prova, né? Não, tem que, tem que recuperar, tem que recuperar, um monte de coisa, tem um comentário, não sei se, se o ósseo tá legal, aí, mas, tem um comentário, tem que recuperar o nível de força muscular, tem que recuperar a potência, tem que recuperar, massa muscular, então, tem muitas situações, que são levadas em consideração, pra que ele possa, o atleta tá ativo de novo, né? Muito bem. Poder me entrar o do Marcelo, do Xará, foi fantástico. Muito bem. A superação, a superação desse nível aí, dá-se muito também a genética do atleta, a genética da pessoa, ou não, ou esse tipo de recuperação é extraordinária, é genética, porque, por exemplo, eu, eu, qualquer, qualquer machucadinho, qualquer lesãozinha minha, leva um ano aí, pra Xará, que eu, eu fico sofrendo com ela, né? Eu tô com uma inflamação na perna esquerda, e já faz muito tempo, eu sofro, eu tomo anti-inflamatório, passo no médico, o médico diz, não tem nada, é uma inflamação, eu tomo isso aqui que passa, e nunca passa, né? Então, a genética também conta muito, ajuda muito, Marcelo? Nessas horas, sim. Nessas horas, a composição corporal conta bastante, porque aí, cada um tem um, vai demorar um período, né? Pra poder, ter um processo de resturação. Cada um vai demorar um período, então, a composição corporal conta muito. Ô, Marcelo, e a preocupação, a preocupação em, em se lesionar de novo, né? Peraí, deixa eu falar com o Marcelo aqui, do estúdio, vamos lá. A preocupação de se lesionar de novo, como é que faz? Por exemplo, porque você veio, veio desse problema, aí vai voltar a correr de novo. Você tem alguma preocupação, algum problema, e agora, alguma coisa que você fala, bom, esse treino eu não vou fazer assim, vou fazer menos, vou puxar um pouquinho menos, como é que faz isso? no começo, sim, hoje em dia, não, porque, é, eu vou até contar um outro caso que aconteceu comigo, né, quando eu falei de genética, assim, há uns tempos atrás, eu fiz no emprego, fazendo serviço em casa, fiz no emprego. O que aconteceu? Curou meu pé, isso foi em um sábado, no domingo eu tinha uma corrida, eu fui participar da corrida, né, participei, tudo, e, com o passar do tempo, meu pé começou a doer, fui no médico, tomei injeção, tomei antitetânica, só que, mesmo assim, deu o osso miolite, e o médico iria amputar meu pé, isso, meu pé esquerdo, que deu o osso miolite, né, tirei, precisei tirar uma ressonância, na hora que eu tirei a ressonância, o médico virou e falou pra mim, ó, quem perguntou, quem está com você? Não, eu estou sozinho, ele falou, pois então, você tem que ir na sua casa, buscar alguém, você tem que fazer uma cirurgia urgente, por causa desse ocio miolite, e ele foi verificou, a bactéria está no osso, já poderia subir, ele queria optar, aí, a minha sorte, que no dia da cirurgia, foi o outro médico, aí o outro falou, não, vamos ver o que dá pra ser feito, ele foi, fez o furo, e fez a raspa, cortou a lateral, do meu pé, no caso, do meu pé esquerdo, aqui, e, raspou, a bactéria do osso, fez, fiz o teste novamente, tá, ele conseguiu realmente tirar toda a bactéria do osso, então, quer dizer, eu, meu pé esquerdo, tem essa parte no qual, eu pisava já meio torto, no qual eu conversava com uma família, né, aí depois desse acidente, que esse aí está na perna direita, no caso, agora a placa, né, e assim, eu treino, a única coisa que me dói um pouco mesmo, não tem jeito, é quando eu faço um treinamento de tiro, treinamento de tiro dói, mas eu faço, ontem mesmo, eu fiz um tiro de mil, deu para 3,39, mas eu já fico para treinamento, para 3,23, tiro de mil, então, é assim, no dia seguinte dói, né, tu pera o reino, e vamos ser felizes, porque está fazendo o que gosta, o que é melhor. Muito bem, muito bem, muito bem, Marcelo, vou aproveitar a sua participação aqui, Marcelo, lá da China, aproveitar a sua participação, me ajuda aqui, isso aqui é parte técnica já, saindo um pouquinho do assunto, a gente já retorna aqui ao assunto, né, a questão de tiro, né, dentro da lesão, por exemplo, o pessoal teve uma lesão, igual ele acabou de dizer aqui, que ele, a preocupação era mais a questão de tiro, né, que eu tenho mais facilidade para fazer tiro, né, do que o longo, claro que eu prefiro fazer mais o longão, que eu vou devagarzinho, né, dependendo do dia, vou ouvindo a minha musiquinha, né, e vou embora, e nem olho para o relógio, só olho para o relógio na hora que termina, porque eu estou à vontade, né, não estou ligando para o pace, né, mas o tiro não tem jeito, o tiro você tem que estar de olho no relógio o tempo todo, você bateu lá 400 metros, olho no relógio, bateu a pausa, olho no relógio, porque senão você não consegue fazer um bom treino, né, principalmente o tiro de um quilômetro, né, que é um tiro rápido, de um quilômetro, que você vai dar toda aquela energia, sua, né, você vai colocar tudo ali na energia, né, e aquilo serve de base, de padrão, depois para você elaborar os próximos passos, próximos treinos, né, a minha pergunta para você é a seguinte, depois de uma lesão, depois de um problema como esse, como é que faz? Mantenha o treinamento de tiro, ou reduz um pouco, faz mais longão, o que que faz mais? O longão, o tiro, o Fortilex, né, o educacional, o que que é importante fazer após uma lesão dessa? Bom, primeiro, quando eu voltar a correr, fazer um período de adaptação só com rodagem, depois, aí, aí vem a minha visão, né, aí isso aí sou eu, eu solicito depois de um período, o teste de um quilômetro, e aí a partir do teste, eu vou saber o estágio atual dele, entendeu? Então, vamos supor que ele fazia antes do, ele comentou 3,23, mas provavelmente ele era mais de um tio, vamos supor que ele fazia um teste de um quilômetro aí, 3,10, só que aí depois da lesão, ele fez 3,25, então vamos calcular o peso dele, a partir do 3,25, então, se eu der um exemplo, né, então, sempre é interessante fazer testes, e eu uso testes de um quilômetro, pra poder fracionar depois do treinamento, dentro do padrão que ele está naquele momento, que o atleta está naquele momento, eu já tive atleta que, eu já tive atleta que começou o treinamento conosco aí, fazendo um X-100, melhorou muito, depois passou da X-P-K, ou ligionou e tal, e quando voltou, voltou, num tempo muito mais lento, mas aí depois você faz de novo, todo um processo, pra poder recuperar o atleta, então, o teste, o teste, e a reavaliação do teste, é sempre importante, pra poder ver o estágio atual do atleta. Ah, muito bem, muito bem, muito bem, então, tem que testar o atleta, né? Quando não se faz teste, muitas vezes o atleta não tem um parâmetro, ele vai querer correr, baseado no amigo, e às vezes o amigo está em um estado diferente, ou para cima ou para baixo. Ou achar que ele, ou achar que é professor de educação física, né? Tem um atleta que não é só atleta, ele é atleta, ele é juiz, ele é professor de educação física, colecionador de medalha, médico, né? Médico, ele é psicólogo, ele é todo profissional numa só. Não, tem que estudar, tem que fazer a coisa correta, fazer a coisa correta, não tem, não há problema. Você acha, Marcelo, que dado-se a isso, né? A gente, eu, principalmente eu falando agora essas coisas, é que tem atleta que quer ser tudo, né? Que ele é tudo. Se perguntar sobre a parte de médica, ele sabe, não, o problema é esse, toma isso, faz aquilo, faz aquilo, que vai dar certo. Tem outro também que é técnico, né? Ele é técnico, ele elabora planilha, ele sabe, conhece planilha, enfim. Então, dado-se a isso, você acha que é por isso que muitos atletas não conseguem atingir aí uma performance legal? Não consegue aí ter aí uma melhoria, um rendimento melhor no seu treinamento? Hoje com a internet, fica muito fácil você encontrar exemplos de planilha, sabe por que que acontece? Com o conhecimento, nós conseguimos fazer a projeção correta para aquele atleta. Por isso o trabalho tão personalizado, por isso que o primeiro de tanto trabalho personalizado, eu não chego, eu pego todos os atletas e dou o mesmo treino. Eu gosto de sentir o atleta, tanto que, por exemplo, no caso, eu passo para uma hora que do outro lado do mundo, eu não vejo o atleta treinando. Então, eu procuro desenvolver aquela confiança entre o atleta e aí o que que acontece? Durante o mês, eu peço para o seu atleta todo o treinamento em um tempo. Porque aí, eu não avalio ele somente pelo teste que o treinamento vai repetir no mês seguinte, mas também por todo o contexto que aconteceu no mês inteiro. e aí, e aí eu consigo, aí eu consigo analisar. Agora, e aí eu vou confirmar a necessidade do atleta, a prova que ele vai discutir. Isso é uma coisa que a gente vai definir por tempo. Agora, muitas vezes, a pessoa pesquisa planilhas na internet, às vezes aquela planilha, você não sabe que estágio que ele está. todos os meus atletas passam por periodização sem perceber. Tem um período ali que eu uso, que eu faço trabalho de qualquer treinamento, que eu tenho um período básico, que eu tenho um período específico, que eu tenho um período competitivo. Tem um período que eu reduzo o treinamento para caramba ou até do óculos de pelo menos uma semana. Então, tem tudo, 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 todos passam pelo mesmo ciclo. Entendeu? Sempre com uma determinada, com base, com aquilo que o atleta me apresentar. Ah, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É, boas palavras. Essa semana, até mandei para você alguns, alguns depoimentos que eu fiquei feliz. Os atletas estão há pouco tempo na assessoria e que deram o mesmo relato, né, que treinavam, treinavam, evoluíam e, de repente, após o treinamento tecnológico conseguiram evoluir e estão contentes. Então, é, esse trabalho personalizado. Não adianta. Esse trabalho personalizado. É um trabalho dia a dia, né, pessoal? E aí a importância também do atleta é ele cumprir, né, ele fazer o que tem que ser feito, né, ele seguir e a planilha, né? Pagar a planilha, vamos dizer assim. É, não, é, ele cumprindo, cumprindo aquilo que for determinado, certeza que ele vai evoluir. Eu costumo dizer que a planilha, ela pode ser um papel qualquer, como ela pode ser um papel que é um documento importante, né, motivador para aquela pessoa. Muito bem, muito bem, maravilha, muito bem. Pessoal aí que está nos ouvindo aí pela rádio, pelo aplicativo, pessoal também aí que está, que está também aí nos vendo, né, nos vendo pelo Facebook, YouTube, enfim, quiser mandar mensagem, pode mandar que a gente consegue ler aqui, tá bom? Pode mandar aí que a gente está aqui atento, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa também, o, 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 o Marcelo, uma outra coisa também, é, na questão aí de segurança, de treinar com segurança, é, qual que é o mais, qual o, 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 os chineses, né, vamos falar deles, os chineses e o, 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 o Brasil aqui, os brasileiros, é, qual que tem mais juízo, vamos dizer assim, quem que tem mais juízo, né, é, 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 é mais rigoroso, toma cuidado aí para não ter acidente, essas coisas, qual que é a diferença daí para cá? É, acho que eu tenho um pouco, acho que eu tenho um pouco, pouca, atleta de corrida, não, acho que eu tenho um pouco, atleta de corrida, mas a gente percebe que, que, que o nível de consciência é, 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 o brasileiro, ele tem, não, eu não sou contra porque existem coisas, é da nossa cultura, isso não vai mudar, então, por exemplo, o nosso, o brasileiro, quando costuma, quando vai iniciar uma atividade física, muitas vezes ele já, a primeira coisa que ele precisa, pergunta, o que que eu preciso de tomar para poder melhorar, eu falo porque eu trabalho em várias academias, a primeira coisa que todo mundo, quando começa uma academia, é se apresentar, entendeu, agora, muito bem, caiu lá o sinal lá no, 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 com o Marcelo, deu uma caidinha no sinal, daqui a pouco ele retorna aí para falar conosco, tá bom, minha gente, mas vamos lá, continuando aqui, diretamente aqui do estúdio, continuando, você estava dizendo aqui, o Marcelo, que a sua, a sua superação foi em seis meses, né, você começou a andar, e quando você viu já apto para começar a dar os primeiros trotes, enquanto o Marcelo Vasconcelo volta lá da China, opa, já está aqui, daqui a pouco eu ponho ele. Sim, a gente tem que começar, o mais importante é assim, querer, todos nós queremos, a ansiedade de voltar logo, mas também temos que ter consciência de que, para poder voltar, e ter continuidade no que você quer fazer, então temos que começar devagar, comecei fazendo, eu falei, ficava fazendo caminhada, nossa, caminhada, e para fazer a caminhada, eu fiz muito tempo, subia os morros, fazendo caminhada, eu tive que ficar fazendo caminhada durante um mês, para ir, comecei a dar trotinho, aí eu ficava fazendo o forte lente, mas entre caminhada e trotinho, foi indo, foi gradativamente, mas é lógico que não tem que pensar na recuperação, porque não adianta querer atropelar muito, por mais que os médicos, já haviam me liberado, e os ossos já haviam secado 100%, em seis meses, eu tinha que estar fazendo, fazendo fisioterapia, tinha que estar fazendo fortalecimento, uma coisa que eu fazia muito, o fortalecimento, no caso educativo, eu sentava, colocava uma cadeira do meu lado, eu sentava, levantava, com as duas pernas, com uma perna só, com a outra perna, então quer dizer, fazendo esse tipo de fortalecimento mesmo, foi constante, foi fazendo, aí para mim chegar, dar um, correr, dar um ritmo, digamos assim, o que que vem a ser o ritmo bom? O que vem a ser o ritmo bom, foi média, para mim, na época, correr a 6,30, eu falei, nossa, eu estou correndo, aí daí em diante, lógico que eu comecei, foi melhorando, foi melhorando, porque o nosso corpo, ele reconhece, ele reconhece o que você fez lá atrás, então ele vai mandando aquelas mensagens para o seu corpo, no qual ele vai se estimulando, e pouco tempo aí, depois de mais uns três meses aí, fazendo isso aí, direto, treinando, aí eu já consegui pegar um tempo, já abaixar, abaixei para cinco, depois abaixei para 4,40, aí fui indo, fui abaixando, cheguei a fazer, há um ano atrás, foi meu aniversário de 50 anos, vai ser agora dia 17 de maio, 51, eu cheguei a fazer, vou me preparar, porque no dia do meu aniversário, eu quero fazer um melhor KM, eu virei 6KM, para 22 minutos, entendeu, então eu virei, até bem, mas eu me preparei, hoje, aí eu vinha fazendo meus treinos nessa pandemia, esses últimos meses, eu me fazei devagar, estava fazendo dia sim, dia não, mas estava fazendo. mas, aí, aí, em quanto tempo você passou, o PIN se desfez para 4, em alguma coisa, para 4 alto? Para 4, foi em média de mais, foi em 5 meses, mais ou menos, 5 meses, foi rápido, foi rápido, não é, Vasconcelo? Força mental dele, foi interessante, a força mental do Xará, é que fez com que ele conseguiu se recuperar tão rápido. Força mental, ele está desesperado, bom. Talvez uma outra pessoa, na mesma situação, acho que demoraria muito mais tempo. É porque o atleta para chegar, para subir o pace, para baixar o pace, do jeito que ele baixou em pouco tempo, mesmo sem esse problema, é difícil, né? É raro, eu falo que é bem raro, a Constituição Genética do Xará é muito boa. Ainda mais, se fosse mais novo, uns 20 anos, aí tudo bem, mas não é o caso, o homem já tem 19 anos. Você tem quantos anos? Qual a idade do Xará? Qual a sua idade? Eu falei ontem, agora no dia 17, eu vou fazer 51. 51? Um parabéns. 51. Tem gente mandando aqui para mim, no meu WhatsApp, 51 é boa ideia, está vendo? Olha aí, Eu estou pensando, fazer 51 agora, uma festa ali, não é isso? 51, já pensou? É, foi um assunto que a gente já discutiu aqui, a semana passada, já falamos sobre isso, sobre a bebidinha, está vendo o Vasconcelo? O Marcelo aqui, teve toda essa recuperação, teve todo esse, vamos dizer assim, teve todo esse lance, esse problema, se recuperou, e ainda toma o vinhozinho dele, olha aí, está vendo? Não, merece ver, por causa do merecedor, por causa do merecedor, não tem o que falar. O Vasconcelo, me ajuda numa coisa aqui, a pessoa que já tem, já tem pino em perna, pino igual o caso dele, tem pino, teve problemas, e está treinando, voltou, está treinando, igual ele, isso aí no futuro, pode prejudicar alguma coisa, a pessoa pode ter algum problema, mais grave no futuro, eu sei que é uma pergunta para médico, mas vamos aqui, no nosso papo aqui, uma dor, o que você diz como profissional, da área de treinamento? Não, eu acredito que ele tem, sempre, claro, qualquer sintoma, que eu tenho certeza, que eu sou procurador médico, mas eu acredito que hoje, pelo menos aqueles materiais, quando estão implantados no corpo humano, há toda uma festagem, há toda uma qualidade, então eu acredito que eu não tenho problema, caso ele venha, qualquer coisa, tem certeza que eu procurar um médico, mas eu acredito que não há, que não há nenhum, nenhum problema, e esse conflito, o Vasconcelo, e esse, e esse conflito, médico e treinador, porque de repente o médico diz, não, já aconteceu comigo, o médico fala, não, fique em casa, não pode treinar, você não pode treinar, aí a gente com aquele, né, com aquela coceirinha, dá aquela voltinha, dá aquele trotezinho, e a gente se sente bem, vai indo, como é que faz para lidar com isso, esse conflito médico e treinador? Olha, eu normalmente, eu costumo respeitar muito o pirâmide, porque eu sou de ser médico, então, eu admiro da profissão, mas há casos, casos e casos, então, eu sempre pergunto os detalhes, né, porque às vezes, por exemplo, dependendo da lesão, dependendo do médico, que a pessoa procura, tem muitos médicos que pedem para a pessoa parar a portal, e na verdade, nós sabemos que não é importante para o corpo parar a portal, porque se você parar a portal, dependendo do que for a lesão, você acaba até piorando a situação, então, às vezes, uma atividade leve acaba ajudando bastante, entendeu? O Vasconcelo, porque no caso dele, me parece que o médico disse que não era para você mais fazer esse tipo de exercício, esse tipo de esporte. Mas eu, eu paro e penso em uma coisa, que nem eu tiro, assim, a gente tem que tirar, cada um tem que tirar por si próprio, o que é conveniente para você, o que não é. No meu caso, é que nem, eu tenho alguns problemas na coluna, eu já fiz a ressonância, eu tenho problema na L1, L2, L3, L4, L5, L6, agora eu estou na L12, L1, e assim vai. Acontece assim, eu fui em vários médicos, eles falaram, não, você tem que parar. Acontece, quando eu fico um tempo sem correr, o que acontece comigo? A coluna pega, ela dá um raio, ela tenta travar. Quando eu volto a correr, não, por quê? Aí eu fico no meu caso, vou falar por mim, porque quem corre, faz muito fortalecimento e alongamento, no qual vai ajudar na região da lombar. agora, quando a pessoa deixa de correr, dificilmente ela vai fazer os alongamentos, no qual possa me prejudicar, se ficar parado. Então, eu corro, minha coluna normal, aí eu faço alongamento, diversos tipos de alongamento, até mesmo na própria cama, porque eu estou com a coluna aquecida, aí eu faço alguns alongamentos, e vou participar de várias corridas, sim, e no cinto, mas assim, é o que eu estou falando, eu procuro fazer alongamento, fazer alguns fortalecimentos, para que não venha me prejudicar, sendo que, se você para de correr, você, isso pega. Então, eu acho que assim, existe uma regra, no meu ponto de vista, que é a regra de sabedoria. O que te faz bem, não significa que vai fazer bem para mim, e o que te faz mal, não significa que vai fazer mal para mim. E eu tenho que ver, o que me faz bem, a forma que eu faço, se realmente está bem para mim. Isso foi uma das coisas que eu perreguei muito para mim, também, para a minha melhora. porque, pelo fato, muita gente falava, você não vai correr mais, procura outra coisa, você não vai fazer mais isso, isso já era, acabou a corrida para você, nossa, você estava morto. Então, a gente ouvia diversas coisas, mas eu procurei, deu o que era melhor para mim. O que, então, foi assim, também, tudo o que eu fazia, eu colocava na minha mente. Eu tenho que fazer isso tudo, agradecer a Deus, vou mostrar para Deus, que Ele, não trabalhou em mim, em vão, eu tenho que mostrar para Deus, e eu vou conseguir. Então, com uma prova, se você entrar em uma prova, hoje em dia, ter discutido com a esposa, ou ter arrumado alguma briga, ou qualquer coisa, você já entra com 30% a menos, de chance do peso que você tinha. então, em uma prova, a mente é 30%. Eu já estava entrando em depressão, lá no começo, como eu citei. Então, o que eu tinha que trabalhar? O meu corpo, eu já sabia, como ele estava, né? O meu corpo, eu já sabia. Agora, a mente, eu tinha que trabalhar, porque, o que que derruba mais? A mente ou o corpo? É a mente. Você tem um excelente corpo. Se a sua mente estiver ruim, não, você não sai da cama. Você não levanta. Então, eu tinha que trabalhar mais a mente. O corpo, a lesão, eu sabia que existia. Ela estava ali. E eu tinha que mandar fluidos, positivo, dentro de mim, fazendo com que, agora eu vou até falar um pouco sobre a medicina chinesa, né? Sobre o yin e o yang, né? Então, quer dizer, eu tinha que trabalhar essa parte de mim, de fortalecer, o que? O meu sangue, os meus órgãos, minha mentalidade. E se a gente começa a pensar coisas negativas, o que acontece? Você começa a fazer com que a primeira coisa, você vai infeccionar seu sangue, ou seja, a sua musculatura também vai pegar esse sangue contaminado e você já sabe o que vai acontecer. Vai intoxicar sua musculatura. Então, dentro da medicina chinesa também, no qual eu passei a conhecer também, fala muito sobre isso, né? E sobre essa intoxicação da musculatura. Ou seja, pensamentos ruins, negativos, estressos, aquele nervosismo, aquela coisa, vai acontecer isso. Você vai intoxicar sua musculatura. Você já vai correr com a sua musculatura doendo. Aí você não vai longe, aí daqui a pouco, no meio do caminho, bate aquela parei. Então, existe essa outra parte também. É. É um problema, né? Tem esse outro lado também. O Vasconcelo, o Antônio Borges, né? O doutor Antônio Borges, ele está perguntando aqui, para quem faz fortalecimento na academia, quantos dias por semana é recomendável? Tempo ou algum exercício específico? Aí é para você aí, Vasconcelo. Corredores até 5 quilômetros, iniciantes, o corredores até 5 quilômetros, eu recomendo 3 vezes por semana, corrida, mais o longo, né? Daqui a semana, 4 vezes de corrida e 3 de fortalecimento. E aí, o vídeo de fortalecimento faz apenas fortalecimento. Corredores acima de 5 quilômetros, aí eu acredito que o ideal são 2 vezes por semana e aí a metodologia de como montar o programa vai depender muito da fase de treinamento. Você pode tanto usar full body e da full body. Você dividir o treino A e B e fazer geral, né? Quanto você pode fazer aquele famoso ABC, né? Mas apenas 2 vezes por semana. Lembrando que no caso do corredor, ele não vai fazer um trabalho como um físico turista. O corredor, ele está fazendo apenas um trabalho, ele faz um trabalho de resistência muscular. O que que é resistência muscular? 3, 3 ou 4 séries no máximo que existe expoente. Entendeu? Preferência, aí existem fases que ele vai fazer lento, que é mais fortalecimento físico, e vai ser fase que ele tem que fazer esses movimentos com uma carga maior e mais rápida. Aí ele trabalha potência. Então, depende do personal como que ele vai conduzindo isso, né? Porque o ideal é você coordenar a fase de treino com o tipo de exercício de musculação que ele vai fazer. Aí entra de novo serialização personalizada. Porque depende de quando que é a data da prova alvo, depende de dúvida da distância, depende se é acima de 5 km ou não, depende de um monte de situações assim, mas periodização personalizada. Então, o ideal, então, é três vezes na semana? Se for um corredor acima de 5 km, aí eu recomendo duas vezes por semana, e aí a forma de montar o treino aí depende muito da prova, depende muito de quando que é a prova, a idade de treinamento que ele está. Por que, Marcio? Por que, Vasconcelo, quando é acima de 5 km, por que que o fortalecimento é menos? Qual o motivo? Porque você tem que... Não é muito voltageoso, é muita massa muscular. quando você prioriza mais a musculação, você vai aumentar mais a massa muscular. No caso de um corredor, principalmente hoje, da maneira que montam as dietas, o que acontece? Você ganha mais massa muscular, o ideal é você comer mais. Só que hoje as pessoas ganham massa muscular e pensam comer menos. E aí? Entendi. E aí tem um fator também. Maior distância, você não precisa de tanta musculação. Entendeu? A maior distância, você faz apenas o fortalecimento para que você possa manter sua saúde por mais tempo. No caso de uma musculação de 5 km, a musculação entra também com melhora de potência. Aí é a única prova, até 5K, é a única prova que a musculação realmente ajuda na velocidade. Se você fizer musculação e fizer tiro, você melhora muito a velocidade. Porque é uma prova curta, é uma prova mais curta, né? ela seria mais uma espécie de velocista. E os velocistas são mais fortes, né? Ele ajuda muito na velocidade. A musculação ajuda na velocidade. No caso de provas mais longas, a musculação não interfere tanto. Acaba atrapalhando se você fizer demais. Então, a desagem de colírio seria 2 vezes por semana, acima de 10 km. Claro que tem atletas que gostam, e eles falam, pô, professor, eu gosto de musculação. aí eu prefiro aí eu prefiro prefeitar, mas se o atleta pedir opinião, eu recomendo acima de 5 km, apenas 2 vezes por semana. e aí pode ser o fulgore, ou seja, a pessoa trabalha o corpo inteiro nas duas sessões da semana, ou ela faz o famoso ABC, que seria, sei lá, peito e tríceps, costa, bicho e o ombro e o perno, e aí ela vai alternando. ela vai alternando. Cada treino ela faz a próxima letra, a próxima planilha de musculação. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Mas não pode deixar de fazer, né? Seja uma prova de, seja corredor para 5, para 10, para maratona, meia maratona, tem que fazer o fortalecimento, né? Aí a única coisa que eu falo também, uma ressalva que eu peço muito para os atletas é o seguinte, em semana de competição, você vai competir no domingo. Na semana da competição, perna no máximo até quarta-feira. Entendi. No máximo. Quando você faz treino de perna na sexta para competir no domingo, a perna está fechada. Então perna no máximo até quarta-feira. Isso para uma prova comum. E por aquela prova-alvo que o atleta se preparou o ano inteiro, pô, essa aqui é a minha principal prova, tira a musculação da semana. Aí naquela semana da prova não faz a musculação. O treino não interferiu. Entendi. Porque a perna, se ele fizer todos os dias, a perna pesa e chegando na hora ele não consegue atingir o objetivo, né? Que ele quer. A perna pesa. Quem faz musculação sabe que treino de perna num treino, não dói no dia seguinte. Dói dois dias depois. E aí a pessoa faz na sexta. Não vai bem no sábado, vai bem no domingo, também no dia da prova. E quem não faz? Quem só faz só tiro e rodagem? Como é que faz? Aí tem outras alternativas de como fazer um fortalecimento para pessoas que não gostam de musculação. então o que eu sugiro? É só um tema depois que eu vou mostrar a dica para ficar permanente aí também. Técnica de corrida é por distâncias maiores. Então você pode fazer equipe com o olho alto em vez de fazer ali 20, 30 metros você fazer 3, 4 séries de 100 metros. Você vai ter a mesma sensação de você ter feito o leg press. Entendeu? Muito bem, muito bem. Maravilha, maravilha. Se você faz o Lampersen que é o calcanhar do Bumbum é uma coisa. Você faz você quer fortalecer 3, 4 séries de 100 metros e aí você vai... Opa! Marcelo Vasconcelos saiu novamente. É que ele está lá na China, né gente? Então aí já é mais complicado. Daqui a pouco a hora que ele retornar a gente já retorna com ele. Mas vamos voltar aqui do estúdio aqui, né? O Ademir estava falando na questão também do acreditar, né? Da fé. Eu acredito que eu vou melhorar. Precisa ter isso, né? Depois de uma lesão dessa, depois de um problema como esse aí que você teve, você precisou de acreditar que não iria... que você ia conseguir superar isso aí. Aí vem o problema mental, aí vem o problema também aí dos músculos, né? Vamos dizer assim, o problema do corpo, né? Enfim, será que meu corpo é igual? Será que vai sustentar? Será que vai aguentar? Será que eu vou conseguir fazer, continuar com meus tiros, continuar correndo as provas? Como é que foi que você conseguiu lidar com essa situação, Marcelo? Bom, ontem mesmo eu tô até conversando com um amigo aí forte, porque na verdade a gente sente um pouco de receio. Tipo, será que... Eu vou conseguir? Será que dá? A gente tem um receio no começo mesmo, né? Em fazer determinados treinos que você vinha fazendo. porque tem uma insegurança, porque você tem a sua parte da sua mente que tá ali te empurrando, mas também existe uma parte na sua mente que fica te lembrando, você tem um corpo estranho. Você tem um corpo estranho. Como que ele vai reagir? Eu já pensei também e, poxa vida, eu saí pra treinar dando um treinamento de tiro pra quem tá correndo, que nem no meu caso, que tem os 61 quilos, o impacto chega a 180 quilos. Então, já parei pra pensar como já pensou se esses parafusos quebram? Então, a gente para e pensa, mas só que quando você tá em uma prova, você tem que se desligar de tudo. você não pode pensar em nada. Você tem que olhar pra frente, acreditar em Deus, focar e ir. Então, pode vir a acontecer? Talvez sim, eu não vou te dizer que não. Mas quando você tá em uma determinada prova, você tá treinando, se você pensar algo desse tipo, você não faz. Muito bem. Então, é melhor não pensar e fazer. Se tiver que acontecer, infelizmente, a gente não sabe. Muito bem. Vasconcelo, vamos lá. Pode continuar aí no seu depoimento, né? Tem um estilo de fortalecimento, que nós chamamos no centro, de treinamento pliométrico. O que é treinamento pliométrico? É falso. Então, até a técnica de corrida ajuda muito. Por incrível que pareça, desde que a pessoa tenha consciência de como fazer aterrissagem, pular corda ajuda muito. Então, se a pessoa não gosta de musculação, há outras maneiras de como fazer fortalecimento sem ser como ser uma parte. Entendeu? Muito bem. Muito bem. O Cirso aqui está dizendo aqui, né? Os tiros bons. Planilhas precisa cumprir? Não. Os tiros de planilha, não sei se eu entendi a mensagem, né? Mas o tiro é bom, a gente... É bom... Faz parte, né, do treinamento, né, o Vasconcelo? Precisa-se de executar, né? Grande abate para o Circo. O Circo é um atleta também. Ele precisa entender que não precisa de loucura para fazer as famílias. Ele tem treinado bastante, ele tem evoluído bastante também com a família. Está bem feliz aí também com... com o treinamento e é isso que ele está dando a entender, que ele colocou um direcionamento com a planilha de treinamento. Ele não está precisando fazer loucura mais sobre isso. Um abraço aí para o Circo. Obrigado por estar assistindo também. Muito bem, muito bem. Isso aí é importante. E a questão também aí da... da mente, né? Igual o Marcelo, ele ficou com a mente voltada, né? Ele trabalhou a mente, não é só trabalhar só o corpo, tem que trabalhar a mente, o espírito, né? Tem que estar bem trabalhado para poder aí fazer aí a... para poder continuar aí nos treinos do dia a dia, né? Então, a corrida, ela não é simplesmente colocar um tênis e sair correndo, ela tem outras partes também que é necessário, né? exatamente. A possibilidade dela é a mente. É a mente preparada para que você possa preparar o corpo. Existem pessoas que estão entrando em depressão e utilizam a corrida para se melhorar, para melhorar. Para melhorar o quê? A mente. Porque ela já está com a mente debilitada. Então, por isso que ela passa a usar a corrida para se melhorar e no qual existe muitas pessoas que deixam de tomar medicamento, né? Então, isso é muito importante. Aí, depois que conseguiu ali fazer a parte da mente melhorar, deixando de tomar os medicamentos, você pode ver que essa pessoa se torna uma pessoa saudável. A mente dela já é outra. Por quê? Ela recuperou a parte da mente. Agora, como nós já somos atletas, né? Então, o que nós temos que fazer? Manter a nossa mente em atividade. E sempre com o propósito de quê? O melhor para nós. O melhor para o nosso corpo. Né? Resultado vem. Isso é inexplicável. Resultado vem. Só não pode querer achar que correr é sair correndo. Sair correndo, todo mundo sai. Agora, correr, lógico, vai exigir um pouco mais, algumas técnicas. E uma coisa que eu acho muito importante que eu falo para as pessoas que iniciam também, não sei se o Marcelo até concorda comigo, eu, no meu ponto de vista, eu não aconselho nenhuma pessoa que está iniciando no atletismo participar de uma maratona com menos de um ano de corrida. Acostuma o seu corpo, ao seu coração, para que você possa ir para uma maratona. por quê? Às vezes, não é divulgado. Mas o que acontece por aí afora, porque a maratona, ela vai acelerar demais o seu batimento cardíaco por um tempo muito brusco. e é considerado um infarto dentro até de 30 dias, que é considerado também a pessoa ter um infarto, devido à consequência de uma maratona, porque o seu coração, ele está, vai ter que ficar dependendo de 3, 4, 5 horas num determinado ritmo no qual não está acostumado. Então, trabalha legal o seu coração, trabalha legal sua mente, aí você vai para uma prova e lembrando que uma maratona você tem que ir livre, solto, você tem que estar bem com a mente. Vasconcelo, qual que é a melhor idade aí para iniciar na maratona? Idade e tempo de corrida, tempo já de atividade? Nós estávamos na semana passada, por acaso, um conceito bem parecido. Eu vou até repetir o que eu falei semana passada. Eu normalmente sugiro, quando o atleta aceita, quando o atleta aceita o conselho, eu costumo sugirir para fazer um período de base de pelo menos dois anos, correndo apenas 5, 10 quilômetros. Tenta melhorar o máximo, o máximo de tempo, o máximo para a performance do 5 e do 10. Aí você vai estar apto a sentir o ritmo, porque, por exemplo, você não vai fazer a maratona num ritmo que você faz 10. Você vai fazer num ritmo mais lento. E aí essa consciência de peso, a pessoa só adquire o tempo. A pessoa só adquire o tempo. Matematicamente, a pessoa que corre para 40 minutos, ela tem condição de correr para 3 horas e 10 a maratona. Entre 3 horas e 8 e 3 de 10. Aí o que acontece? Isso, você teria que fazer cada 10 quilômetros para 45. Só se uma pessoa que corre 10 para 40, 45 é um teste tranquilo. Só que ela vai ter que prolongar aquilo aqui. E aí ela só ganha consciência com muitos treinos. Então, por isso que eu falo, é dois anos, eu costumo dizer que estamos de dois anos de atividade, treinando 5 e 10. 5 e 10 quilômetros e tentando baixar o máximo de tempo. Não está escrito em lugar nenhum que o corredor de 5 quilômetros não é corredor. Ele é tão corredor quanto o maratonista ali também. Então, às vezes a gente até mata alguns talentos com essa vontade de querer correr logo a maratona. Agora, se a pessoa faz um trabalho de base certinha, essa base que eu digo é ficar um tempão ali tentando baixar o tempo, aí tranquilo, aí não tem idade, aí com a feridade você pode você pode estar fazendo a maratona. Aí é um exemplo, um grande exemplo agora até mundial que é o Danielzinho que com apenas 23 anos, com 23 anos ele está na quarta, ele fez a quarta maratona, bateu o recorde mundial de não acessando e ele tem apenas 23 anos. tem tudo para ser reconhecido a mundial, tem tudo para ser reconhecido a mundial. Mas, ele ficou muito tempo fazendo prova difícil, ele era corredor de 3 mil de estátua e 5 mil. Então, assim, ele foi migrado depois para as provas maiores depois, com o passar do tempo. Então, ele fez uma base, ganhou o máximo de velocidade possível para hoje poder estar descansando e disto da maratona. Então, é a única ressalva, ficar um bom tempo ali no ciclo 10. Muito bem, e não desprezar a prova de 5 km, porque a maioria despreza essa prova e é uma prova necessária, porque ela te dá ritmo, te dá velocidade. Te dá velocidade. quando a pessoa tem um treinador que faz o ciclo, a periodização, como eu chamo de periodização, que no meu caso, a maioria dos meus até ultramaratonistas que eu treino, quando eles cumprem a prova, eu dou um período de distância, quando eles voltam, eles não voltam treinando pensando na ultra ou pensando na maratona. eles treinam e voltam treinando pensando em 5 km. Cada vez que você melhora o seu 5, é um efeito dominó. Você melhorou o seu 5, você vai melhorar todas as suas provas. Por isso que é tão importante você fazer um período ali do ano, treinamento para 5 km. Opa, muito bem, muito bem, caiu o sinal lá, mas muito bem, pessoal. É interessante, a prova, você cumprir a planilha, você cumprir o que foi dito é muito importante. Vamos lá, Marcelo, restabelecemos o sinal novamente. Pode continuar sem o raciocínio. Então, e aí em uma prova de 5, você vai fazer menos tiros, mas você vai fazer com mais intensidade. Vou até dar um exemplo, um corredor aí que corre, você que gosta, você fala muito de tiro de 400. Então, por exemplo, um corredor de 10, um corredor de 10K, ele vai fazer, por exemplo, 15 a 20 tiros de 400, para um 24, a um 26. Só que no caso de uma prova de 5K, esse mesmo atleta vai fazer só 8 a 10 tiros, só que vai fazer para um 20, um 18, então ele faz menos tiros com mais intensidade. É, isso é importante. Entendeu? E aí, muito... tudo nas outras intensidades também. Qual que é mais importante dos tiros? 400? o tiro de um quilômetro não tem jeito, ele é necessário fazer até por causa do teste, você precisa fazer teste, de vez em quando, e o mais recomendado é o tiro de um quilômetro. É, na verdade, na verdade, eu vario bastante dos atletas, aí, se eu falo, depende da prova, depende do período, mas todas as... Eu, acredite se quiser, para mim, o tiro mais importante é o tiro de 50 metros. Você acredita? 50 metros? 50 metros. Porque esse é o transformador. Esse é o transformador. Esse é o transformador. Atletas que menosprezam os tiros de 50 metros não sabem os benefícios que têm. Por quê? Você ativa as tiras rápidas com atividades até 10 segundos. Elas são só ativadas com atividades até 10 segundos. E você faz vários os tiros de 50 metros que dá menos de 10 segundos, você acaba estimulando esse tipo de fila muscular. E aí, ela impulsiona, você ganha velocidade natural. Muito bem, muito bem. E a idade, assim, ela, 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 ela altera, assim, a questão de, vamos assim, de estabilidade dos tiros, de, por exemplo, o mais novo, ele consegue fazer mais, repetir mais vezes o tiro de 400, de mil que seja, ele consegue fazer mais rápido, a idade altera ou não? O treino é igual. O treino acaba, no longo da minha concepção, assim eu falo, né? Como eu prefiro enxergar cada atleta como é individual, a minha conversa com o atleta, eu percebo que ele tem potencial psicológico para fazer mais tiros ou menos tiros. Isso aí é individual também, não tem idade. Eu tenho pessoas que, eu tenho atletas aí que tem 60 anos, que fazem, conseguem fazer 20, 25 tiros de 400, e eu tenho atletas mais novas que não passam de 12. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Então, é muito do atleta, tem atleta que tem, aí entra o lado personalização do treinamento, que aí eu tento sentir o que o atleta faz, eu tenho a rotina, o que ele pensa, como que ele quer melhorar, aí depende muito, aí vai de cada atleta. A pausa, então, a questão da pausa também muda, porque não que muda, que eu digo, tem mais facilidade. Por exemplo, quando a gente tem mais força, às vezes a gente tem mais força e não tem experiência, a gente acaba fazendo um tiro errado e a gente não consegue manter o tiro e a pausa. Normalmente, os dois, os três primeiros tiros, ele sai mais forte do que o normal. E é ruim, a gente tem que ter esse controle para poder conseguir fazer as repetições, né? Isso aí é falta de consciência corporal. A pessoa tem que... Isso é só com o tempo, a pessoa faz bem com o tempo. É normal o atleta que de repente é iniciante ou que não tem elevação, os primeiros tiros saíram muito fortes e aí tem que ficar com o tempo. Se a corrida perfeita é o contrário, você fazer um face ali ritmado, você tem dez tiros, você vai fazer sete no mesmo face você vai fazer sete no mesmo face e os três últimos cortar, entendeu? Essa é a corrida perfeita. A corrida perfeita é você manter ali e depois nas três últimas você vai fazer mais forte. Muito bem. O Marcelo, e seu tiro? O Marcelo do estúdio aqui, seu tiro, você faz... Você, mesmo com esse problema aí, com os pinos nas pernas, você faz alguma restrição aí à questão de tiro, à questão de longão? Ou não, você treina igual a todo mundo? Hoje eu treino igual a todo mundo. Até a gente gosta de desafio, coisa que é bom. Lógico que a gente também tem que ser às vezes coerente, não adianta querer exagerar. O que eu faço hoje em dia referente aos tiros? Eu procuro manter um ritmo. que nem agora eu fiz o de 200 metros, eu fiz... Semana passada eu fiz 11 tiros de 200 metros. Então, eu procurei manter todos no mesmo ritmo. Diferença mínima de um para o outro. Então, o meu tiro nunca é 100%. Nunca. Por quê? Uma que... Por causa do meu pé. E eu nunca dou 100% no tiro, mas antigamente até eu fazia isso, hoje eu não faço. E aí, essa semana eu já fiz foi 12 tiros também, 12 tiros de 300 metros. Então, o que que eu pego e faço? Mantenho a mesma média. Eu fiz para o de 200, se eu não me engano, foi até anotado, taquei assim no celular aqui. Acho que deu média de pace de 2,56. deu 2,56, 2,57, 2,58, 2,56. Então, esses 12 peixes, esses 12 tiros de... Deu para esse peixe. Então, para mim, tá bom. Pode não ser assim, essas coisas, mas assim, eu procuro manter. Não adianta eu fazer um para 1,30 e os outros 3. Então, a diferença foi muito grande, né? Então, eu procuro manter sempre a média, tipo como o pessoal, às vezes, confunde um pouco você fazer treino rápido, treino forte, ritmo forte com tiro. Ritmo forte é ritmo de prova. Então, às vezes, eu faço treino de ritmo forte. É o ritmo que eu quero manter numa corrida. Então, não adianta eu querer, tipo quando eu faço um treinamento que é o 90-90, né? Não sei se eu acho que ele conhece, deve conhecer. Eu tenho um colega meu do Cruzeiro que passou para mim esse treinamento 90-90. É um treinamento bom. Então, lá é, o forte não é o tiro e o lento não é a caminhada. Então, às vezes, falta essa parte que, às vezes, é uma experiência que, às vezes, a pessoa não tem ou quem tem de pegar e mostrar para a pessoa o que é o treinamento forte e o que é o treinamento lento. Então, você ir forte não significa que você vai dar o tiro e você ir lento não significa que você vai caminhar. Então, existe esse fator que você vai acrescentando e colocando. Muito bem, muito bem, muito bem. Fui colocado aí. Marcelo, o que você disse sobre isso, Marcelo? O Vasconcelo? É, Tito. Por isso que eu tenho um contexto, por isso que eu tenho doenças de muito no teste de um quilômetro, que é para fazer um teste, você tem um parâmetro do que é o forte para ela, baseado ali no teste de um quilômetro, e aí eu consigo fracionar. Então, ele não vai correr sem poustância. É o que ele falou aí. Ele não vai correr sem poustância. a partir daquele teste de um quilômetro, eu consigo determinar o teste para fazer o tiro de 200, tiro de 400, tiro de 1000, o treino de ritmo e assim, efetivamente. A rodagem lenta, então, é um treino. Marcelo, vamos lá. Eu vou te liberar, tá, Marcelo? Você está querendo estar descansando. Que hora que é aí na China? Desde as três da manhã. Nossa, não, eu vou te liberar. Mas antes de te liberar, aí eu vou continuar aqui o bate-papo aqui com o amigo, antes de te liberar, eu quero que você me diga uma coisa, vai, qual que seria o longão ideal e tiro ideal para uma pessoa, vamos colocar aí um metro e setenta, pesando aí, vai, cinquenta e nove, cinquenta e oito quilos, o que seria ideal? Uma base, o que seria ideal para essa pessoa? Pode falar aí alguns minutinhos. Opa, caiu o sinal lá, mas daqui a pouco volta, tá bom, gente? Vamos fazer essa pergunta para quem não sabe, o Marcelo Vasconcelos, ele é treinador, né? Treina lá o pessoal lá na China, tem uma experiência gigantesca, passou por alguns países já, então ele sabe do que está falando, né? Muito importante isso, então é bom a gente extrair o melhor dele, né? Pode continuar, Marcelo, já estabelecemos aí o sinal. Uma pessoa que corre cinco quilômetros, sete quilômetros é longo. Uma pessoa que corre dez, aí você poderia falar que o longo seria de doze a dezessete quilômetros. Uma pessoa que vai correr, vai treinar para meia, você faz uma progressão, mas até vinte e quatro, no máximo, a gente faz quilômetros. Uma maratona, aí no caso da maratona, eu sempre falo, não treinar longo o ano inteiro, é o primeiro detalhe, não se treina longo o ano inteiro, e aí eu faço uma progressão, três meses de preparação, dentro desses três meses, uma progressão, até, se for a primeira maratona, até trinta e dois, e se for, se a pessoa já fez maratona, até vinte e oito. E aí, o último longo tem que ser vinte e um dias antes da prova. Tem que dar um espaço entre o último longo e a prova. Então, eu sempre coloco como vinte e um dias. Três semanas antes. E aí, a pessoa faz o último longo, e aí depois só faz cuidado com a velocidade, para ela já estar apta para fazer a prova. Fazer exibições e tal. Então, depende de cada prova. no caso, depende de cada prova, e poder determinar qual que é o longo ideal. Marcelo, aproveitando já o ensejo, aproveitando você aí, fala aí um pouquinho aí do seu trabalho. Para quem não sabe, pessoal, o Marcelo, nós estamos numa parceria muito boa, tá bom? Você aí que está sem treinador, é atleta, e de repente aí você está querendo está precisando de um atleta, ou melhor, está precisando de um professor, de alguém, para poder te orientar, você entra em contato com o Marcelo, tá bom? Eu tenho um telefone aqui, é só mandar aqui no meu WhatsApp, Marcão, preciso do telefone, eu vou mandar o telefone para você, você vai entrar em contato com ele, tá bom? E ele aí vai fazer os testes com você, vai dizer para você o que é melhor. O pessoal tem tido bastante resultado, viu? nós temos aí algumas pessoas aqui da nossa região, o Cirso, o Lucas, o Ademilton, enfim, o Neco, né? O Neco, tem bastante gente já treinando com ele, tem dado resultado, viu? Então, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, e depois a gente já encerra aí com ele, tá bom? vamos lá, o Vasconcero. Em relação à corrida, o nome é Enverrano Brasil, o Neco existe desde 2006, sempre nesse formato de distância, atualmente eu moro na China, mas mesmo com o fujurário, eu consigo atender a todos os atletas, e aí a outra principal propaganda é que o nosso trabalho é personalizado, e aí eu, normalmente as pessoas se adaptam à equipe, no meu caso, nós se adaptamos à rotina do atleta, então, sempre quando alguém procura, eu procuro saber qual que é a rotina do atleta e adapto o meu conhecimento dentro da dentro do da rotina que o atleta exerce, então, eu sei que todo mundo aí, nem todo mundo é profissional, todo mundo tem suas obrigações, trabalha, gosta de correr, então, nada melhor do que correr de maneira correta, tendo lá os cuidados e fazer, né, o treinamento, o personalizado. É isso aí. Qualquer coisa, para pegar o meu telefone com o Maricão, entre em contato, eu tenho o maior prazer de atender. Muito bem, eu quero informar o pessoal que o telefone do Marcelo Vasconcelo está comigo, tá, gente? Já passei porção de gente aí, é só me avisar aqui que eu mando para você, tá bom? Sem problema, não vou colocar aqui no ar que não dá, né, gente? Mas vocês podem mandar aqui no meu WhatsApp aqui que já está autorizado a passar para todos, tá bom? Vou passar aí para vocês, é só entrar em contato com ele, tá? Não se preocupe com o horário não, tá bom? Ele acorda, não esquenta a cabeça não, ele dá um jeito lá, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho aqui para o Marcelo, o Marcelo aqui do estúdio, para fazer aí a pergunta para ele, a consideração aí, enfim. Bom, vamos lá, primeiramente, muito obrigado aí, o meu xará aí, né, Marcelo, acho que esse nome é um nome de perseverança, eu acredito também que você já deve ter passado um bocado, mas nós estamos sempre aí, graças a Deus, ser o mais importante, e muito obrigado aí, por você aí, estar aí junto conosco aí, ter nos ajudado, né? E assim, eu passo para você, e o que você passa para mim, assim é a vida, né, que nós temos que levar adiante, que Deus quer isso, né, que sempre um passa algo para o outro, com certeza eu levo algo de sua pessoa hoje, né, uma pessoa que eu estou vendo, só de você estar se disponibilizando do seu tempo, a este horário que realmente é aí, né, e para estar aqui conosco, aqui, com todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, então, o meu agradecimento a essa dedicação, ao esporte, né, isso é muito importante, são poucas pessoas que têm essa dedicação total mesmo ao esporte, né, que sabe levar adiante, e estar sempre procurando ajudar alguém, mostrar algo para alguém, que seja lucrativo, referente ao corporal, que seja bom para a pessoa, nós não falamos financeiramente, financeiramente aí é outro assunto, mas o que a pessoa possa carregar em si, na sua mente, né, da pessoa que você é, e que você possa transmitir para as outras pessoas, e o meu muito obrigado mesmo por esse momento, foi de um grande aperto, e de grande utilidade para nós todos, né, muito obrigado mesmo, hein. Eu vou até completar aqui também, e também, para mim, é um prazer te conhecer ali, Sará, também, essa história, e quem assistiu todo o vídeo, existe alguns momentos que você conta essa história, porque eu imagino a situação, eu realmente imagino a situação que você está passando, e parabéns pela superação, dificuldade, cara, eu dei o contigo, cara, não tem outra explicação, né, você está superado em um acidente, você está conseguindo correr, você está sendo exemplo para muitas pessoas, isso é, isso aí não tem preço, isso aí é fantástico, e é isso aí. Muito bem. E eu sempre falo, que, eu vou até repetir o que eu falei essa semana, já umas três vezes, vou repetir de novo, como professor de serviço, tanto com o meu trabalho com futebol, quanto com o meu trabalho com a corrida, o que eu, independente do fator financeiro, que é até o de menos nessa hora, eu tenho um imenso, imenso prazer de atender a todos os meus atletas, mando um abraço para todos os meus atletas, seja o Daniel de Râneas, seja os meus atletas lá de Cuiabá, que eu tenho vários atletas de Cuiabá, tenho atletas de Paraná, tenho a Pimenta Râneas, que é uma outra parceria que nós temos ali do Bande, então, tenho atletas do Brasil inteiro, e eu sempre procuro atendê-los com o maior prazer, e procuro, não especialmente aquele professor que manda o atleta fazer, a planilha aí, procuro, acima de tudo, formalizar uma amizade, e eu sempre levo um pouquinho de Cuiabá, que afeta comigo, e não estou falando isso com a boca para fora, não, quem convive comigo sabe que é real, procuro estar sempre, sempre sendo afentoso com vocês, e eu, mais uma vez, agradeço a Rádio aí pela oportunidade, e toda vez que precisar, toda vez que quiser, ou se quiser toda semana, estaria com isso aqui, exposto para contribuir com o meu conhecimento, valeu, Marcião, obrigado, Só lembrando, Marcelo, antes de você sair, só lembrando assim, o pessoal, o Marcelo, ele vai mandar dicas para a gente importantes, vai falar aí, do costume aí, dos atletas chineses, aqui no Brasil, é até bom, porque eles têm uma disciplina, né, e aí a gente vai, vai aprendendo também alguma coisa com eles lá, né, eles sempre têm alguma coisa a nos ensinar, então ele vai fazer, toda semana aí, um vídeo aí, de 30 segundos, um vídeo aí de 2, 3 minutos, no máximo, né, vai mandar para nós, e nós vamos postar lá no, no canal Marcão da Gente, tá bom, você vai digitar no Google, digitou no Google Marcão da Gente, já aparece, tá bom, é só entrar lá no canal, a gente está melhorando o canal, vai ficar muito bom, né, já, já contratei já um pessoal que vai cuidar, vai ficar muito bom o canal nosso, é, logo, logo estaremos num estúdio novo, estúdio com câmeras boas, microfone bom, esse aqui também é bom, mas vamos fazer um melhor, né, vamos procurar melhorar mais ainda, e tenho certeza que, que, que vai acrescentar muito, né, esse material que ele vai nos enviar toda semana, né, Marcelo? Pode sempre contar comigo, que ele abraça tudo, e tenha uma boa tarde a todos. Maravilha, muito obrigado, Marcelo, valeu aí, um abraço, agradecer o Marcelo, é, tudo de bom para ele, né, e logo após, logo após isso, o Marcelo, ele, essa semana aí, já vai mandar aí para a gente aí, uns vídeos interessantes. Agora, voltando aqui, ao estúdio da Rádio Mais Livre FM, né, voltando aqui ao estúdio, é, você também tem uma outra função, né, Marcelo? você agora executa também aí um trabalho aí de, 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 de massagem, é um, é, você é massoterapeuta, é assim que fala? Isso, exatamente. É massoterapeuta. Qual que é a importância disso para o esporte, principalmente a corrida? Qual que é a importância? Me diga aí. Bom, na, dentro da massoterapia, ela tem vários recursos. Nós temos que utilizar principalmente um, nós temos que soltar a nossa musculatura, né, porque você treina, 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 e o que acontece? Você fica com a sua musculatura estressada, né, então temos que soltar a nossa musculatura, temos que pegar alguns linfos para poder drenar, né, o líquido que tem também na perna, para que você possa ficar com a perna melhor, fortalecer, fazer fortalecimento. E dentro da massoterapia também, que lá, nós trabalhamos com acupuntura, trabalhamos com a ventosa terapia, trabalhamos com cone hindu, né, e temos alguns aparelhos, nós temos a manta térmica também, que é no qual o atleta entra dentro, e ela é feita com infras vermelho, isso tira algumas infecções também, né, temos diversos tipos de fisioterapia que podemos estar fazendo, lá para os atletas, no caso, joelho, panturrilha, ombro, né, que às vezes tem muitos atletas que esquecem de uma coisa, que é muito importante, em uma corrida, que é o seu ombro. Se você não fortalecer o seu ombro, não estiver bem, na hora que entra os seus movimentos, ele vai te deixar meio balançando, meio pensa. então o ombro é importante também, em uma corrida, né, então nós temos que rever diversos conceitos em uma corrida, porque, aquilo que eu te falei, correndo é sair correndo, sair correndo todo mundo sai. O Marcelo, e qual que é a importância, assim, caso de lesão, ajuda, ajuda bastante a, a, a massoterapia, a massoterapia, qual que é a técnica aplicada, para resolver um determinado problema, enfim. Ó, eu vou, até vou te dar um exemplo, um exemplo bom, que nós sabemos que todos os nossos músculos do corpo, eles são retos, eles são todos retos, desta forma, assim. O que acontece com nós? Quando nós sentimos dores musculares, ou então ciático, a ciatologia, lombalgia, diversos tipos, o que acontece? Ele remonta, o músculo remonta, e o que acontece? Você passa a sentir dores. Muito bem. E você faz o que? Você vai lá e toma remédio. Beleza, desinflamou, mas você está esquecendo de uma parte, de voltar ele para o local dele. É isso que acontece com muitas pessoas. Toma o medicamento, desinflama, ok, porém, não levou a musculatura para o local dela, que é aí onde entra a massagem, você vai fazendo essa parte, você vai fazendo a massagem, para você colocar o músculo no lugar dele. Senão, não adianta. O ciático é uma coisa que muitas pessoas reclamam, mas é onde tem que fazer, você tem que colocar ele no local dele. Se você não colocar ele no local dele, ele vai com pouco tempo, que você volta a treinar, você volta a sentir. Você treina, volta a sentir. Então, também, então, tem que pôr no lugar. E nós trabalhamos com auriculoterapia, que é bem eficaz também, que ajuda muito. E dentro da medicina chinesa, uma coisa muito importante, é que você não precisa tomar remédio, é contra, não tem contra indicação. Ou seja, para quem nós que somos atleta, qualquer medicamento que nós estamos, tem o quê? Diclofenacro. Para nós atleta, é um veneno, o diclofenacro. Aperta o rim de tal forma, que nós reclamamos mesmo. Então, existe isso. Então, eu, inclusive, até eu falo para alguns amigos meus, ó, se você for no médico, fala para ele, passar algo que não tenha diclofenacro, porque é o, o extra é grande. Então, existe isso também, né, que até eu falo para alguns amigos meus, ó, fala isso daí, não evita o máximo, porque você é obrigado a dobrar a dose de água que você toma, quando você toma diclofenacro. Mas e quando a pessoa é leiga, não conhece, não sabe o que é isso, vai passar no médico, o médico passa esse medicamento, como é que faz? Aí é o que eu estou falando. Tudo que inclui o diclofenacro, você é obrigado a aumentar a sua dose de água. O diclofenacro, ele afeta mesmo o rim. Não tem jeito. Você pode perguntar, procurar saber com quem quiser. E nós atletas, existem algumas coisas, que nós procuramos saber, é aquilo que eu falo, para o nosso próprio bem. E o rim é uma peça fundamental para nós atletas. Se você estiver desidratado, você sabe em uma prova como vai ser ruim. É verdade. O que aconteceu com o nosso, hoje em dia, o nosso melhor atleta, que é o Daniel? Daniel. Ali, o que ele sentiu, foi o quê? Foi desidratação. Por mais, ele olha que ele é um rapaz preparado, só que lá o calor, lógico, temos que levar em conta, o calor era outro, o ritmo que ele estava, bom, e o moleque ganhou novamente, e graças a Deus está bem. Então, imagine nós que somos leigos, vamos dizer assim, em comparação a ele. Então, por quê? O nosso rim também, ele precisa de um tempo para diluir a água. Por mais que nós estamos em uma prova, nós vamos tomar água, ele precisa de um tempo para diluir, para hidratar o corpo novamente. e o gasto, se você está no local quente, é na onde acontece isso. Aí o corpo começa a puxar da onde? Dos músculos. O nosso corpo, feito por Deus, é um excelente equipamento. É tudo preparado. Ele puxa, você vê que quando você está desidratado, ele começa, em uma prova, puxar da sua musculatura, e por último, ele puxa da onde? Do seu cérebro. Muito bem. Muito bem, muito bem. É, pessoal, é isso aí. Nós vamos agora já partir para o encerramento do nosso programa. Muito bom, viu? É muito bom estar com vocês. Eu quero, desde já, mandar aí um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Nosso amigo Cirso, Antônio Borges, enfim, todos, né? Muito obrigado. Marcelo, quer fazer mais alguma consideração, Marcelo? Só uma coisa, agradecer aí a você, Marcão, por esse espaço. Imagina, estamos juntos. Por essa conversa, né? E deixar aqui, aqui em Ribeirão, o Estética e Massoterapia, dele e dela, fica na rua Álvares Butancim, 267, né? Aqui no Centro Alto mesmo, próximo à estação, ali próximo ao Cooper, aquela rua, quando você sai do Cooper, é uma rua pequena que te obriga a voltar para o asfalto, né? Muito bem. Ali no, em cima de um prédio azul. E o nosso atendimento é das 8h às 20h. Lá nós temos manicure, temos massoterapeuta, massagem relaxante, terapêutica, e alívio de estresse, dores de coluna, rinite, drenagem linfática. E esse mês, nós estamos com uma promoção, tá? De como nós inauguramos agora, tem uma semana, está fazendo uma semana hoje que nós inauguramos ali. Começou agora, né? Maravilha. Exatamente, ali. Estamos com preço de 60 reais. É só chegar lá e falar, ó, eu ouvi lá na rádio do Marcão, hein? Aí vai ter um atendimento VIP. Exatamente. Então, aí nós vamos estar fazendo dessa forma, vamos estar fazendo a 60 reais, sendo que o preço normal é 100 reais. Nós estamos fazendo a 60. Muito bem, pessoal. É só falar que o que ouviu aqui, que estava ouvindo a rádio, vai ter aí um atendimento aí exclusivo, tá bom? Isso, e inclusive nós estamos com... É bom um atleta, é bom um atleta uma vez por mês fazer esse tipo de massagem? É legal, ajuda? Sim, exatamente. Tanto qualquer ser humano. Todo ser humano, se soubesse, deveria fazer uma massagem de uma, duas massagens por mês. Mas não temos essa cultura, né? Não, nós não temos. Mas é bom ter, né? É bom porque quando você começa a fazer uma massagem em uma pessoa, ela começa a relaxar, ela começa a tirar aquela tensão, ela começa a liberar os seus limpos. Então, está que uma coisa, principalmente quem trabalha muito sentado, meio sedentário, o que acontece? Você começa a fazer com que o seu sangue circula com mais rapidez pelo seu corpo. E o sangue circulando, oxigenando, está tirando infecção do seu corpo. Muito bem. Maravilha. Maravilha. Graças a Deus, né, gente? Chegamos aí mais um final de mais um programa. Quero agradecer aí novamente a todos. Alô, Antônio Borges, meu querido, um abraço aí, tá? Vamos combinar aí. Quero trazer o Antônio Borges aqui, né? Está sempre assim do nosso programa, vai poder acrescentar muito aí com a gente. Quero agradecer também aí ao Neto. O Neto, ele é o presidente da equipe Pegada do Rio. Lembrando que vamos ter uma corrida agora, hein? Olha aí, muito bem. Vamos ter uma corrida agora, daqui uns dias, né? Lá na... Em Rio Grande da Serra. Olha aí a camisa, tá vendo? Pegada do Rio, é. Vamos ter a corrida agora em Rio Grande da Serra no dia 22. Vai ser uma festa maravilhosa. Tá bom, menino? Tá bom, menino? Ó, quero dizer pra vocês também que nós estamos de segunda, de terça, a sexta-feira, programa Marcão da Gente. É um programa musical, né? Você vai ouvir música, né? Boa, música de qualidade. É uma delícia esse programa, tá? Aí você... É só baixar o aplicativo ou entrar aí através do site, tá bom? Vai ser muito bom o nosso programa, né? É... Vai ser não. Já é muito bom o nosso programa. É só você ouvir, não é live, tá bom? É... Exatamente aí do app ou no nosso site, o programa musical. Tudo de bom aí pra todos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Desejo pra vocês aí um bom sábado, né? Um bom fim de tarde aí. Tá bom, menino? Tá bom, menina? Um abraço a todos. Fui! Fui! Fui!